A Praça Dom Pedro foi o ponto de encontro entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e as comitivas que vieram de várias regiões. Além disso, dirigentes sindicais, a juventude maranhense e também simpatizantes do Partido dos Trabalhadores marcaram presença no ato público. Antes do ex-presidente subir no palco, foi possível apreciar um pouco da cultura maranhense com a apresentação do tambor de crioula. Depois, subiram no palco o governador do estado, Flávio Dino, junto com o ex-presidente. Lula chegou ainda a receber o título de cidadão do Maranhão e uma medalha de ouro entregue por deputados estaduais. Algumas entidades e o governador do Piauí também chegaram a se pronunciar. Depois disso, foi a vez do governador Flávio Dino. Eu vou cuidar aqui da nossa luta aqui no Maranhão, que é grande. Mas não esqueça, não esqueça, todas as vezes que o senhor precisar, pode contar com o povo do Maranhão. Pode contar com o povo dessa terra. Que o povo dessa terra aqui aprendeu com o Negro Cosme, aprendeu com a Balaiada, aprendeu com Maria Aragão, aprendeu com o Manuel da Conceição, aprendeu com o Lula e não se rende, não se vende e tem força e tem energia para mobilizar o nosso povo. A caravana Lula pelo Nordeste passou pelos nove estados da região, com início dia 17 de agosto em Salvador e encerrou nesta terça-feira em São Luís, reunindo centenas de pessoas. Eu comecei, Flávio, essa caravana tendo um encontro com os trabalhadores do metrô em Salvador. Foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida. Eu que a vida inteira lidei com trabalhadores, eu que a vida inteira estive dentro de uma fábrica, Eu que durante parte da minha vida fui dirigente sindical, eu fiquei emocionado com os trabalhadores do metrô da Bahia, porque eu nunca vi pessoas tão dedicadas em acreditar que a gente precisa recuperar o país. O povo brasileiro aprendeu de que é bom conquistar coisas. O povo brasileiro aprendeu que é bom ter direito a ir à universidade. O povo brasileiro aprendeu que é bom ter crédito a ir à universidade. O povo brasileiro aprendeu que é bom tomar café de manhã, almoçar e jantar todo santo dia. Os trabalhadores do Brasil aprenderam que é bom ter crédito a ir à universidade.